Na manhã de hoje, os deputados da oposição cobraram a vinda do governador do Estado, Ricardo Coutinho, à Casa de Epitácio Pessoa, para que preste esclarecimentos sobre os últimos problemas institucionais no governo do Estado. Eu já afirmei aqui algumas vezes que nós já tínhamos visto uma situação dessa em fim de governo. Já ocorreu na Paraíba isso, em fim de governo. Agora, início de governo é a primeira vez. É o início de governo mais desastroso que a Paraíba conheceu. Nesse governo, não funciona nada, absolutamente nada. Nós temos reclamado aqui, insistido, por isso que agora nós estamos convocando o governador. Se os seus secretários são incompetentes para resolver o problema, se o seu secretário não tem capacidade de não ir respondendo nas audiências que aqui convocamos, se o seu secretário não tem capacidade nem de criar um plano emergencial, como por exemplo o trauma, que nós cobramos aqui, para que não morresse tanta gente como está morrendo agora, temos agora que chamar o feito a ordem, chamar o comandante geral, que é o governador, para ver se pelo menos ele nos responde aquilo que a gente quer. O governador não tem nenhum plano, nenhum planejamento para governar o Estado da Paraíba e total despreparo. Ele não está preparado para assumir o cargo de governador do Estado da Paraíba e sobretudo de gerenciar, de administrar a crise. Então eu até sugeri para que ele desse alguns dias, um mês pelo menos, ao vice-governador Romulo Gouveia para conseguir ver se administrava essa crise que está instaurada no Estado da Paraíba. Quer ficar cara a cara com a moda? Selma Serafim Nezon, Vandique Filgueiras, Tambalzinho.